E foi reaberto, gente, o restaurante de Itajaí, onde foram encontrados pombos dentro da cozinha. Você lembra desse caso? A Juliana Assene atualiza os detalhes pra gente. Oi, Juliana, bom dia. Oi, Juliana, bom dia. Oi, Marta, bom dia pra você também, pra todos. Isso aí, esse restaurante que foi fechado no dia 17 de julho, aqui no município de Itajaí, e foi reaberto na última sexta-feira, depois da proprietária seguir uma lista gigante de exigências da vigilância sanitária aqui do município, como normas de organização, higienização total do ambiente e da área de equipamentos, proteção contra insetos, padronização de uniforme, documentação, carteirinha de saúde e também um curso de boas práticas pra manipulação de alimentos. A gente lembra que esse restaurante não tinha sequer alvará pra funcionamento. E também que esse restaurante que fica no centro de Itajaí fez com que as equipes de fiscalização levassem até mesmo um susto, porque ao chegar no local, por causa de uma denúncia de má higiene, encontraram na cozinha esses pombos ainda vivos dentro de caixas. Apesar de não haver a comprovação de que os pombos eram usados nas marmitas, que eram até muito baratas, cerca de 10 reais, a proprietária disse que esses pombos não eram pra consumo e sim animais, aves ali de estimação. Mesmo assim, a gente lembra que os animais na cozinha de um restaurante fogem as condições sanitárias, e o consumo dessa carne, assim como qualquer uma, sem procedência, não é de um criadouro, tem normas de cuidados sanitários e tudo mais, pode gerar alguns problemas gastrointestinais, como causados pela salmonela. E também a própria convivência dessa mulher, dessa proprietária com o pombo, pode causar problemas graves, porque o pombo pode transmitir diversas doenças, entre elas a meningite. E a gente tentou vários contatos também com a proprietária desse estabelecimento, mas não obtivemos resposta até agora. Esse estabelecimento foi fechado por más condições, como eu disse, foi lacrado e agora ele já está em atendimento. Desde sexta-feira a gente esteve no local e já estão sendo vendidas as marmitas, mas a gente lembra, então, que é importante a denúncia, né, Marta? Porque foi graças a essa denúncia que a vigilância descobriu os pombos ali e também a questão das más condições de higiene. Lembrando que não foi confirmada, então, o uso do pombo, não foi confirmado o uso do pombo como carne de consumo. Volto com vocês.